Na última semana, todo mundo que é criador de conteúdo e posta vídeo aqui no YouTube recebeu o seguinte e-mail. Em breve faremos alterações importantes que podem afetar a sua monetização e a possibilidade de descoberta do seu conteúdo. A partir de janeiro, vamos limitar os dados que coletamos em conteúdo de crianças para a conformidade da legislação. O que é exatamente isso que eu acabei de ler aí para você? Isso significa que o YouTube está meio que morrendo, entendeu? E eu não estou exagerando. Isso aí não vai só me afetar, não é só um problema que eu vou sofrer. Tanto que se você acompanha o meu canal, você sabe que eu não fico fazendo esse tipo de vídeo, sabe? Tem canal que posta três vídeos por mês, dizendo que o canal vai acabar. O meu objetivo aqui não é ganhar visualização. O meu objetivo aqui é alertar você que não só eu, mas todos os canais no YouTube correm esse risco, tá bom? O risco de pararem de ser distribuídos. E também não vai afetar só a maneira que a gente produz conteúdo. Vai afetar a maneira como você encontra vídeos, sabe? Você pode parar de encontrar vários canais que você gosta justamente por causa dessa nova política do YouTube. E cara, não é brincadeira, entendeu? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para alertar todo mundo, para espalhar mensagem, para pedir a sua ajuda, porque tem uma forma de você ajudar também. Esse não vai ser um vídeo com inúmeros e inúmeros cortes, tá bom? Cheio de edição, com a minha apresentação lá que você está acostumado. Ele é um vídeo que eu quero conversar mais direto com você. Fica até o último minuto desse vídeo para você entender tudo, poder ajudar os canais que você curte. Já deixa o seu like aí para ajudar o canal, para distribuir esse vídeo, porque cara, é importante todo mundo ficar sabendo disso, entendeu? Então manda aí para um amigo no grupo da turma, sei lá, mostra para eles, a situação é realmente perigosa. E vamos logo conversar de uma vez sobre esse assunto aí que está todo mundo preocupado. Pelo menos todo mundo que produz conteúdo. E aí, tudo bem? Eu sou o Matheus, para você que está chegando aqui a primeira vez, tá? Esse aqui não é um vídeo super produzido do Projeto Coneta, é um vídeo de aviso, como eu acabei de falar. E eu também disse que tem gente que não está levando essa situação tão a sério assim, sabe? Está pensando, ah, é bobagem, sabe? Já aconteceu outras políticas no YouTube, tudo foi resolvido. Só que dessa vez é diferente, sabe por quê? Porque isso não é aquele assunto lá de, tipo, eles cortarem os anúncios, entendeu? Seu vídeo não ganhar dinheiro. Até mesmo aquele lá de limitar a internet, que não tem nada a ver com o YouTube, entendeu? É uma outra polêmica. Isso aqui é uma situação séria. Tanto que o YouTube já está avisando para a gente com quatro meses de antecedência, tá? Eu já estou sabendo disso há mais tempo. Só que agora que está vindo à tona, entendeu? Novembro, aí, dezembro. Porque em 2020 vai mudar tudo. Geralmente, quando o YouTube muda a política dele, tipo, é uma coisa assim, ó, do dia para a noite, sabe? A gente não fica sabendo ali na hora. Você fica sabendo quando você posta um vídeo, sabe? Sei lá, tipo, você posta uma foto com uma arma na thumbnail e o YouTube fala, não, não pode mais arma. Fica, mas eu não sabia disso, entendeu? Aí você vai aprendendo. Isso não. Eles estão avisando todo mundo desde agora porque vai mudar de verdade para sempre. E o YouTube é muito poderoso, sabe? Se ele fizer um estalar de dedos, que nem o Thanos aí, vários canais deixam de existir, sabe? Porque se você pensar, eu tenho um milhão, então eu tenho muita força aqui dentro. Mas não, sabe? A gente tem que seguir regras. Se a gente não segue essas regras, canais morrem, sabe? Você pode ser o maior canal do mundo, cara. Você tem que respeitar as políticas do YouTube. E o problema não é nem a gente estar desrespeitando qualquer tipo de norma do YouTube aí. O problema é que uma nova lei está sendo aplicada aqui. Você já deve ter ouvido falar, né? Da lei do FTC. Indo diretamente ao ponto, esse e-mail que todo criador de conteúdo recebeu, é basicamente uma norma que o YouTube está aplicando por causa de uma multa que ele recebeu e teve que pagar. Uma multa de 170 milhões de dólares, cara. Convertendo para o real hoje, que está 4,10, 4,20, é 714 milhões de reais. Imagina só, cara. É muita grana que o YouTube tem que pagar. O FTC, para você que não sabe, é a sigla do órgão de defesa do consumidor do governo americano. Pessoal, ele defende você em pequenas e grandes causas. E o que estava acontecendo aí para o YouTube ter recebido essa multa milionária aí, que ele está tendo que pagar e está tendo que mudar toda a política do site dele. Em 1998, foi criada uma lei chamada COPA, C-O-P-P-A. Essa lei, basicamente, proíbe que sites e qualquer tipo de mecanismo colete dados de crianças com menos de 13 anos para ajudar a aprimorar o alcance das vendas, sabe? Por exemplo, só imagina que eu estou no YouTube, tenho menos de 13 anos, estou olhando vídeos sobre carrinhos da Hot Wheels e, de repente, vários anúncios da Hot Wheels começam a aparecer aqui para mim, sabe? Eu, automaticamente, vou me influenciar por ver aqueles anúncios e vou pedir para o meu pai, tá entendendo? Então, basicamente, essa lei aí do COPA, de defesa do consumidor, proíbe que os sites e qualquer tipo de mecanismo colete dados de crianças, entendeu? Para ajudar a aprimorar anúncios e tudo mais, porque é ilegal, entendeu? Você tem que seguir essa lei. A gente que usa internet, sei lá, tipo, você procura notebook, procura passagem aérea, e daqui a pouco está aparecendo vários anúncios no YouTube, no Facebook. É normal, entendeu? Mas, na criança, isso acaba tendo um efeito diferente. Eu mesmo lembro, quando eu era pequeno, eu via, sei lá, brinquedos na televisão, ficava, nossa, eu preciso ter esse brinquedo, sabe? Então, tipo, hoje em dia, com acesso na internet, a criança ficar vendo repetidas e repetidas às vezes aquilo, ela vai acabar, tipo, eu quero isso, entendeu? E vai penhar, e vai brigar. E em quem que o pai vai colocar a culpa? Na internet. E, basicamente, o site que estava fazendo a coleta desses dados é conhecido pela gente como o YouTube. É, o YouTube estava coletando esses dados, ele não estava seguindo a lei, e vários e vários pais e usuários começaram a denunciar. Como essa lei é aplicada lá nos Estados Unidos, o negócio funciona lá, o que que acontece? O YouTube teve que responder no tribunal, entendeu? Ele disse que sim, ele estava fazendo isso, ele assumiu a multa. E quem que vai ter que pagar? Exatamente, a gente, entendeu? Não, não vai sair dinheiro do meu bolso, eu não vou pagar ninguém. Mas o que eu quero dizer é que eles vão mudar tudo, toda a política, toda a estrutura do site vai ser diferente, anúncios, distribuição de vídeo, justamente pra eles não terem que pagar uma multa de 170 milhões de dólares de novo. Só que vamos primeiro aqui aos poréns, tá? Pra você que não sabe, o YouTube é um site, é uma plataforma que não permite usuários menores de 13 anos. Se você tem 13 anos e está nesse site, você tem que estar acompanhado dos seus pais, entendeu? Não que aqui tenha um monte de coisa vulgar e tudo mais, mas ele é um site que é proibido pra menores de 13 anos. É tipo a aba na Netflix, sabe? Que tem a sessão Kids, e aí tem a sessão de adultos, sabe? Você sabe que o seu filho ali, menor de 12, 13 anos, ele não pode assistir aquela aba lá de filmes na Netflix normal, porque se você está deixando isso acontecer, você está sendo bem responsável, sabe? Tanto que existe a ala Kids, que é justamente pra crianças dessa idade, sabe? Que tem conteúdo pra crianças dessa idade. Então o YouTube, como site, não permite, pelas políticas dele, que crianças menores de 13 anos naveguem por aqui. Tá, beleza. O YouTube é um site que é proibido pra menores de 13 anos, e de repente, uma criança de 6 anos começa a ver um vídeo de La Casa de Papel aqui, tá? E aí, nesse vídeo tem tiro, tem sangue, tem conotação sexual, tem propaganda que ela não devia estar assistindo, que pode influenciar ela a pedir pro pai pra comprar. E aí o pai, vendo esse tipo de coisa, começa a ficar, epa, o YouTube está conduzindo meu filho a comprar esse tipo de brinquedo, esse tipo de coisa aí, que eu não queria que ele visse. E aí o que acontece? Em vez do pai tirar o filho ali do site, mandar pra outra plataforma, que tem o YouTube Kids, que foi criado justamente com esse intuito, o que ele faz? Ele coloca a culpa no YouTube, entendeu? Ah, o YouTube é o culpado pelo meu filho estar assistindo esse tipo de vídeo. Sim, é óbvio, o YouTube, ele é destinado pra todos os públicos, sabe? O meu canal, ele é destinado pra todos os públicos. Só que os meus vídeos, eu não aconselho que crianças menores de 13 anos assistam, porque, por exemplo, como eu falei, a gente fala de séries que tem, às vezes, conotação sexual, às vezes a gente fala de séries que tratam de depressão, de suicídio, a gente também, às vezes, faz piadinha de duplo sentido. Tem, às vezes, até animações ali que são proibidas pra menores, que a gente fala sobre. Imagina se uma criança de 12, 11 anos tá assistindo isso, sabe? Sem o consentimento dos pais, que é o pior. E em quem que o pai coloca a culpa? No YouTube, sendo que a culpa, na verdade, é dele, sabe? Porque, tipo, só, o meu filho tá assistindo Netflix na conta de adulto, a culpa é da Netflix agora. Não, a culpa é sua, que deixou seu filho assistir isso. Você tem que dizer pra ele o que ele pode ou não pode assistir. Você tem que controlar isso. E se ele tá usando o YouTube na sua conta, você tem que ver histórico do que ele assiste. E eu sei que tem muitos pais e filhos que assistem os meus vídeos juntos, entendeu? Não é pra parar de assistir, não é essa mensagem. Meu conteúdo vai continuar sendo livre. A única coisa que eu quero dizer é que, tipo, só tem coisas que o seu filho, que é menor de 13 anos, não pode assistir no YouTube, sabe? Por isso que tem outra sessão. E você não pode colocar a culpa na plataforma, sabe? É que nem você colocar a culpa na escola porque o seu filho tá falando palavrão, porque o seu filho tá fazendo isso e aquilo. É óbvio, tem influências na escola, mas se você ensina pra ele o que é certo e errado, ele não vai fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque ele sabe que é errado. Tá, então, como eu disse antes, o YouTube foi no tribunal, levou essa multa, teve que pagar, mudou a política pra sempre, entendeu? Tipo, é pra sempre mesmo. Agora vai ser diferente sempre. O que que rola a partir de agora e por que que todo canal vai ser afetado com isso? Bom, primeiramente, os canais infantis do YouTube vão acabar. Não é que eles vão deletar os canais, mas esses canais, eles vão parar de enviar notificação, entendeu? Tipo, você não vai receber notificação de canal infantil. Eles vão parar de ter comentário, eles vão parar de ter curtida, eles vão parar de ser recomendados, vão parar de aparecer na home e não vão poder ser encontrados quando você pesquisar. E esses canais infantis que eu tô falando são aqueles canais de personagens animados, entendeu? Personagens exclusivamente pra crianças, pessoas que interpretam crianças, imitam personagens, e, na verdade, já são adultas, sabe? Vai ser, basicamente, esses canais que vão parar de existir, sabe? Em questão da lei do FTC e da multa que o YouTube tá pagando. Porque o que que eles querem fazer, basicamente, aqui? Eles querem deixar esse site o menos atrativo possível pra crianças menores de 13 anos. É tipo você ir na casa, sei lá, da sua avó, do seu tio, e não ter brinquedo ali, sabe? É basicamente isso, sabe? Não vai ter conteúdo pra criança. E é aqui que mora o maior dos problemas. Agora, sempre que eu acessar o YouTube e for mandar um vídeo do Projeto Corneta, eu tenho que sinalizar que ele não é um vídeo infantil. Porque o que que acontece? O YouTube também tá dizendo que se a gente não seguir essas normas, há gente que vai ter que pagar uma multa, tá bom? Mas calma aí. Esse grande problema, em qual eu queria chegar no ponto desde o começo, mas eu tinha que contextualizar pra você entender tudo, é a questão das diretrizes da comunidade que não são claras o suficiente. O YouTube tá dizendo agora que todo vídeo que for considerado infantil vai passar por esse processo aí de não ser distribuído, não ganhar dinheiro, não fazer like, não ter comentário, você não poder encontrar de jeito nenhum. Ele também fala que público secundário, que é infantil, entendeu? Se o meu público principal tem 30 anos, mas o secundário é infantil, isso acontece também. E também diz que vídeos de personagens que atraiam crianças, músicas, celebridades, podem ser considerados vídeos pra crianças. imagina só isso. Você tá conseguindo entender? Você tá conseguindo visualizar o que eu estou visualizando? Pensa que eu fiz um vídeo com um personagem que também pode ser considerado infantil, tá? Esse vídeo pode atrair crianças, mas ele não é pro público infantil. Você que é corneta de caseirinha e acompanha o canal a tempo, você sabe que o meu canal longe de ser um canal infantil. Vídeos que a gente fala sobre animações polêmicas, mensagens subliminares, mesmo tratando de personagens que podem ser considerados infantis, uma criança não pode assistir isso, cara. Entendeu? Porque tá ali o Rei Leão, ela pode assistir esse vídeo? É óbvio que não. Deixa eu te dar um exemplo aqui melhor. Você acompanha o canal aí, você sabe que tem um personagem que eu interpreto às vezes, o Clayton. O Clayton é uma criança que fala com aquela vovinha assim. Ele é uma criança, entendeu? E ele interpreta um personagem que... Ele e eu, né? No caso, interpreta um personagem que é uma criança. E se o YouTube classificar esse vídeo como infantil? Mano, esse vídeo não é infantil, sabe? Porque, pô, ele faz piadinha de duplo sentido, ele é histérico, ele berra, ele faz um monte de coisa que eu acredito isso aqui pra criança ver. Não é legal, isso aqui não é pra criança. Pode ser livre, mas não é pra criança. É aí que eu quero chegar, entendeu? Não é porque é livre que é necessariamente pra criança. Ou aqui, ó, um exemplo melhor ainda. O meu vídeo de Max Steel. Você viu o vídeo do Max Steel? Aquele lá que a gente fez? Cara, aquilo, ninguém, nenhuma criança pode assistir aquilo. Não é porque tem um brinquedo aparecendo ali que é um vídeo pra criança. Já começa por aí, entendeu? Não é porque tem personagem infantil que o vídeo deve ser pra criança. Tá? E como que o Projeto Corneta e outros canais que falam de cultura pop, por exemplo, o Imaginago, que fez um vídeo sobre, o Andrei Bedelli, do Você Não Sabia, que também fez um vídeo sobre, porque a gente tá realmente preocupado com essa nova política, podem ser afetados aqui no YouTube. Não é que o canal vai ser deletado, entendeu? É que ele vai parar de ser distribuído pra você. E isso é basicamente como se o canal não existisse, entendeu? Porque, tipo, se ninguém recebe o vídeo, ninguém assiste, não existe canal. Esse é o ponto, entendeu? Porque os inscritos continuam, entendeu? As views continuam. Só que as pessoas vão parar de receber porque o YouTube vai boicotar aqueles vídeos. Justamente por causa da lei. Então, tipo, se as pessoas não recebem, não tem canal. E eu quero deixar claro que isso não acontece só com os vídeos novos postados. Vídeos antigos também, que a gente já fez, que podem ser considerados infantis, não que eles sejam infantis, eles são livros, mas não infantis, também vão ser afetados, sabe? Então, tipo, aquele vídeo lá que a gente fez do Toy Story 4 de easter eggs, que tem quase meio milhão de visualizações, tá bom? Pode ser afetado. Ele pode parar de ser distribuído. E isso afeta também na renda. Tá, mas tem um porém aqui. Todo criador de conteúdo vai ter a chance de sinalizar o seu vídeo como infantil ou não, tá? Se o meu vídeo aparece ali dizendo que é infantil, eu posso dizer, não, não é pra criança. Aí, beleza, o YouTube vê ali, não é pra criança, mas o robô, e o robô, pra quem não sabe, é tipo o algoritmo, que ele vai, tipo, fazer uma varredura, vai identificar ali personagens e tudo mais, e vai deixar o seu vídeo como indistribuível. Não sei se existe essa palavra, mas eu ia ver até agora. Ninguém vai ver o vídeo, tá? Aí eu vou lá, acontece e digo, não, esse vídeo não é pra criança mesmo, eu tô falando sério. Aí ele manda pra alguém do YouTube, uma pessoa de verdade vai ver, e aí ela vai dizer se o meu vídeo é pra criança ou não. Só que às vezes isso também pode ser um problema, porque, pensa só, vários vídeos que não são considerados infantis vão começar a ser sinalizados como infantis, e aí várias pessoas vão recorrer, e várias pessoas lá de dentro vão ficar sobrecarregadas. E eu conheço várias pessoas lá do YouTube, várias pessoas do Google, inclusive a gente tem uma gerente de canal também que nos ajuda demais, entendeu? Ela também já sinalizou pra gente sobre isso. E o que eu quero dizer com isso é que tem muito funcionário, vai ter muito vídeo, será que eles vão conseguir dar conta de tudo isso? Porque eu lembro de uma vez, em 2017, quando tava acontecendo aquele é do apocalipse, sabe? Que todo vídeo ficava sem monetização. E aconteceu um vídeo meu, ficou sem monetização, eu mandei pra alguém lá de dentro e disseram que não, que ele não era apropriado pra anúncios. E aí eu mandei um e-mail pro suporte e disse não, é só vocês avaliaram errado, avaliem de novo, porque esse vídeo é sim apropriado. E aí sim, depois da segunda análise, o vídeo começou a ter anúncios de novo, sabe? Então tipo, essa primeira pessoa que avaliou, ela realmente viu o vídeo inteiro? É aí que fica a dúvida, sabe? Esse é um medo que eu sinto. E eu quero dizer aqui que o maior problema não é nem a monetização, entendeu? O dinheiro que o vídeo vai receber, aqueles anúncios lá que você pula e tudo mais, esse nem é o problema, sabe? Porque, pô, tem muitas maneiras de ganhar dinheiro aqui no YouTube. Tem a maneira de anunciar, entendeu? A maneira de vender produtos, a maneira de você apadrinhar o canal e pagar, entendeu? Um valor mensal. Dá pra super fazer isso, só que o problema é que o vídeo não chega até os inscritos. E se não chega até os inscritos, não tem público, entendeu? Esse que é o problema. O problema é que o vídeo não vai ter visualização se ele for sinalizado. Daí tem gente que vai dizer, ah, mas não tem problema, eu venho aqui sempre no canal, eu marco que vai ter vídeo e venho aqui e assisto. Tá bom, mas você vai fazer isso e mais quantas pessoas? Mil pessoas vão fazer isso? Dez mil pessoas? Infelizmente, por mais incrível que dez mil pessoas façam isso, quando você é criador de conteúdo, tem anunciante trabalhando com você, dez mil pessoas pra eles não é nada, sabe? E se não é nada pra eles, a gente não recebe dinheiro. Se a gente não recebe dinheiro, a gente não tem como produzir conteúdo. Imagina que você vai no cinema assistir um filme e investir um dinheirão pra fazer aquele filme, tá? A Marvel investiu milhões em Vingadores Ultimato e ninguém foi assistir. E o prejuízo, entendeu? Eles investiram dinheiro. Eles não estão, obviamente, fazendo só pelo dinheiro, eles estão fazendo também pelo entretenimento. Mas o dinheiro é importante pra pagar todo mundo, sabe? Eu não tô aqui sozinho, entendeu? Tem a minha namorada que tá aqui sempre atrás das câmeras. Dá um oi, mãe. Oi. Ela tá trabalhando pra isso, sabe? A gente tá trabalhando, tá fazendo uma pesquisa, entendeu? Tem uma estrutura. Tem anunciantes pra entregar conteúdo, entendeu? Não é uma coisa assim que você faz de repente do nada. É um trabalho, entendeu? É um trabalho mesmo. É como se eu fosse um apresentador de jornal que vou lá na Rede Globo, apresento o Jornal Nacional, só que eu faço isso na internet. Então, tipo, as retrospectivas, você sabe? As retrospectivas, as animações do canal. Eu preciso pagar alguém pra fazer aquilo, porque eu não sei fazer. E isso é dinheiro. Money que é good, nós não have, não tem como continuar produzindo conteúdo. Tá entendendo? Imagina você vai trabalhar numa loja pra vender roupa, você vende um monte de roupa e ninguém te pagou pra aquilo. É a mesma coisa aqui, entendeu? Tem gente que vai dizer, ah, mas então você só faz por dinheiro e visualização, né? Você é um hipócrita mesmo, conquistou milhões de inscritos e agora só pensa no dinheiro. Eu trabalhava em outro lugar antes de trabalhar no YouTube, tá bom? Num emprego que eu não gostava e eu sempre ralava aqui, eu sempre fazia vídeos, ó, com todas as minhas forças. A Dessa, minha namorada, me ajudava ali, entendeu? E outra, se eu vou fazer vídeo pra não ter visualização, então eu não posto, entendeu? Eu deixo no meu desktop do computador. Então é óbvio que um criador de conteúdo faz vídeo pra ter visualização, cara. Isso é óbvio. Eu posso dizer, cara, que tipo assim, eu dediquei basicamente a minha adolescência inteira pro YouTube, tá? Eu comecei a postar vídeo de verdade aqui em 2012. É óbvio que não era sério, entendeu? Eu nem sabia o que era YouTube, mas eu já pensava em como fazer vídeo, eu pegava a câmera emprestada, entendeu? Eu marcava toda a gravação, eu fazia todas as correrias e tudo mais, entendeu? Pra fazer as gravações. Aí é um tempão, entendeu? Agora eu tenho 22 anos e essa brincadeira se tornou o meu trabalho mesmo, entendeu? Eu deixei de brincar, comecei a me esforçar, aprimorei o meu conhecimento, sabe? Porque eu não simplesmente vim aqui, gravei um vídeo, gostei e ele deu certo, sabe? Não foi assim, cara, não é assim que funciona. O YouTube é uma plataforma, você tem que entender ela, quem é o seu público, qual vídeo fazer, o que eles querem assistir. É simplesmente botar uma câmera aqui e gravar, sabe? Tá cheio de iluminação aqui, tem um microfone de lapela, essa câmera super profissional aí que eu uso pra gravar os vídeos, tá bom? Tem um computador, um notebook que a gente usa pra fazer vídeo também, Cara, é um trabalho gigantesco, sabe? Eu tô dedicando muito tempo pra essa plataforma, a Dessa dedica muito tempo pra plataforma. Imagina só, existem vídeos aí que tem meia hora, quarenta minutos, você acha que eu fiz ele em meia hora, quarenta minutos, cara? Não, são dias fazendo, sabe? Porque tem roteiro, pesquisa, tem edição. Não pensa que é só vir aqui gravar e pronto, sabe? O vídeo já tá aí pronto, já tá postado. Não, entendeu? Não é assim, eu queria que fosse assim que funcionasse, eu pensava que era assim, mas eu escolhi fazer isso porque eu amo o que eu faço, entendeu? Não nasci no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são os polos, mas eu tive a oportunidade de estar conectado na internet e ter você como audiência. Então, pra mim, isso é muito importante, sabe? Ter o YouTube aqui, trabalhar com isso, é o que eu quero pra mim, sabe? É uma coisa que eu quero levar além, sabe? Eu quero conquistar mais e o YouTube me ajuda a fazer isso porque hoje é a maior plataforma de vídeos do mundo e não dá pra simplesmente trocar de plataforma e começar a fazer vídeo de outro lugar porque o YouTube é o melhor lugar pra fazer isso, tá entendendo? Pô, cara, eu amo fazer isso, entendeu? A gente se dedica pra fazer isso, vocês se dedicam pra consumir esse conteúdo. Cara, eu tava em São Paulo agora, num evento, duas inscritas viajaram seis horas pra me ver. Você tá entendendo o que que é isso? Seis horas viajando só pra me ver, sabe? É muito louco o que o YouTube consegue fazer. Na Comic Con, no ano passado, eu tava na ala dos criadores de conteúdo e tinha gente do lado de fora ali implorando pra tirar a foto chorando e eu ficava, mano, o que que é isso, sabe? Olha tudo que a gente conquista, eu fico muito feliz pelo carinho. Vocês transparecem pra gente. Tá aqui fazendo só nosso trabalho, entendeu? No meu quarto, porque aqui é o meu quarto, isso aqui é o meu roupeiro, entendeu? Esse aqui é o meu roupeiro, mano. E o cenário tá em cima do roupeiro e eu tô em cima de um monte de travesseiro pra ficar mais alto no nível da câmera e as pessoas, sei lá, elas tremem na hora de tirar foto e eu fico muito feliz quando isso acontece. Porque, como eu falei, entendeu? Eu faço vídeos pras pessoas e ter o carinho de você, sentir que vocês gostam disso me deixa mais motivado pra continuar. Porque não pensa que é fácil você tá aqui, entendeu? Não é fácil, cara. Não é só porque tem um monte de gente que gosta do nosso trabalho que é fácil. Você tem noção de quanto preconceito a gente sofre por escolher essa profissão. A galera fica, hum, mas é isso que você vai fazer pro resto da sua vida? É com isso que você quer trabalhar? Isso dá dinheiro? É difícil, sabe, explicar pra pessoa que faz faculdade há anos que isso é um emprego. Isso dá dinheiro e dá bastante dinheiro se você se dedicar. Mas, apesar de toda essa confusão, tá? Tenha uma boa notícia. A gente pode tentar resolver, tá? Não é a garantia total, mas é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu quero falar justamente sobre esse ponto, tá? Sobre como você pode ajudar. A primeira dela é que, antes de tudo, tipo, se não der certo, você aí que me acompanha aqui no YouTube, você só me acompanha no YouTube? Só me acompanha aqui porque, cara, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, entendeu? Eu tenho página no Face e no Instagram é a segunda rede social que eu mais atualizo. É arroba Matheus Jussinski pra você que não me segue. Porque, tipo, se você não me segue lá, imagina um dia do nada o canal desaparece para receber notificação. Onde é que você vai me encontrar? A gente tem 66 mil seguidores no Instagram, com um milhão aqui no YouTube, sabe? E nem metade acompanha lá no Insta. E eu fico triste porque, tipo, às vezes tem coisa que eu só faço no Instagram, que eu só falo no Instagram. Eu preciso que você me siga porque, tipo, às vezes o YouTube também não ajuda a entregar os vídeos e lá é o melhor lugar, entendeu? Eu lá, eu recomendo só que você que curte a minha pessoa ou o meu canal me siga lá, tá? Segue lá de verdade porque é o melhor lugar pra gente conversar, entendeu? Porque você tem um monte de comentário, mensagem, eu sempre tô respondendo stories. Também tô falando sobre filme, entendeu? É tipo uma extensão do canal, faço brincadeiras no stories. Sério, assim, eu quero ter sua presença lá também, sabe? Não só aqui no YouTube. Também tem outra maneira de você ajudar. Eu não sei se já tá ativo o Seja Membro aqui embaixo, mas o Seja Membro pra você que não sabe é tipo um sistema onde você apadrinha o canal e você recebe recompensas, sabe? Por exemplo, lá, R$2,99 você tem acesso a figurinhas exclusivas. A R$39,99 você recebe uma camiseta do canal todo mês na sua casa. Não sei se são essas ainda exatamente as definições, mas quando esse vídeo lançar provavelmente o Seja Membro já vai estar aqui e você pode ver uma maneira de apoiar o canal. Isso ajuda muito, entendeu? Porque vai ter conteúdo exclusivo pra quem é assinante do canal. E também tem o meu segundo canal, cara. Tipo, eu sempre tô postando vídeo lá, entendeu? E imagina que um dia você não recebe mais notificação do Projeto Corneta. Por que você não tá inscrito no segundo canal? Você gosta do Projeto Corneta? Gosta do meu canal? Gosta da minha pessoa? Se inscreve, cara. Tudo que eu falei, todas as redes, tá tudo na descrição, entendeu? O segundo canal. Porém, o mais importante que você, tipo, vai ter que fazer de verdade, não por mim, mas por todos os criadores de conteúdo dessa plataforma, é mandar uma mensagem direto pra FTC, que é o órgão que eu falei que tá multando o YouTube e tá aplicando essa lei aqui. Mas antes de você mandar a mensagem lá, escuta aqui, o presidente da FTC publicou no Twitter dele que ele tá pedindo sugestões pras pessoas pra que eles possam melhorar as diretrizes da comunidade, sabe? E é muito importante ele ouvir as nossas sugestões pelo simples fato de que tem coisa ali que não tá clara, sabe? Que nem eu falei dos personagens animados, de vídeos que podem parecer infantis, mas não são infantis. Só que tem dois poréns aí, tá? O primeiro é que você só pode mandar até 9 do 12, então, tipo, corre pra mandar isso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E o segundo porém é que você tem que escrever em inglês. Just in English, man, ok? Aqui mesmo na tela eu vou deixar uma frase que você pode utilizar pra escrever pra mandar pra eles, tá bom? E é muito importante você enviar mesmo porque quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, mais poder eles vão perceber que a gente tem, sabe? Ele vai ver, opa, não, realmente aqui tá confuso, vamos mudar essa regra. Porque, cara, imagina só, até o robô aprender tudo, até a FTC mudar e perceber que tem coisas aqui que não estão certas e que podem ficar melhores, a gente, criador de conteúdo, vai sofrer muito e você como espectador também, porque você não vai receber os vídeos que você sempre recebia. Tá entendendo? Então manda essa frase no link que tá aqui na descrição e ajuda a gente, entendeu? Não é só me ajudar, é ajudar todos os criadores de conteúdo do YouTube Brasil e do mundo, que isso é uma situação que tá acontecendo no mundo inteiro. E se você assistiu esse vídeo até o fim, comenta aqui que você é corneta de carteirinha, comenta também pro YouTube deixar um pouco mais clara a política, entendeu? Pra ajudar a gente criadores de conteúdo sem xingar, porque xingar não ajuda nada, entendeu? A gente tem que resolver conversando. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Desculpa se não é aquele vídeo que a gente sempre faz com conteúdo de séries, filmes, mas é importante a gente falar sobre isso também, sabe? Porque eu sou uma pessoa, você é uma pessoa e a gente tem que debater assuntos assim às vezes que são importantes, tá? Então, obrigado se você chegou até aqui. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de me seguir nas redes sociais, porque como eu falei, é importante ter a sua presença lá, tá? A gente se vê então na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneta. Olha aí, pessoal!